Júlia, o que é que significa o Tony Carreira na sua vida? Na minha vida é uma, digamos, na minha vida e em todos os portugueses, é uma presença constante, é uma referência, é um símbolo de uma unanimidade, não é? Os portugueses de uma forma quase avassaladora têm idolátrio a este homem, eu diria mais as portuguesas, os portugueses também, mas as portuguesas em particular. Portanto, o Tony é isto, é este, num país em que quase não há símbolos, ele é um símbolo. Alguma música em particular que goste? Não é isso das músicas em particular, minha amiga, músicas, livros, filmes, já não me lembro o que é que se quer, o que é que juntei ontem, portanto não dá. Agora o que eu posso dizer é que tenho grande respeito pelo percurso do Tony, pelas coisas que ele fez, pelas coisas que seguramente ainda irá fazer. Estou chique de curiosidade para saber o que é que se vai passar depois daquele ano, aquele ano das vezes. Será que vamos descobrir neste livro? Não, neste livro não é um livro, o livro deve ser assim umas histórias e tal. A pausa. A pausa, depois da pausa. A pausa. O público está com medo que seja definitivo, o que é que lhe parece? Não. O Tony está ali para as curvas. Não, 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 não. O Tony está à procura provavelmente de inspiração, que é legítimo, porque 30 anos de carreira, sempre a entregar grande, com uma coerência absoluta, como se fosse um arco perfeito de sucesso atrás de sucesso, chega uma altura que as pessoas querem interrogar-se, não é? Querem parar. Acho que parece que ele está cheio de vontade de ter férias e de estar quieto um bocadinho. Portanto, estou chique. Mas as pausas, isto é mistério. Eu gosto de mistério. E em relação à carreira da Júlia, que dispensa qualquer tipo de apresentação, o que é que nós podemos esperar mais? Ah, eu já estar a dar caja é boa. Não, eu ultrapasso o meu trabalho, como se é. Não, neste momento a televisão não é um local em que se tenha novos projetos, assim de uma forma fácil. A televisão é, neste momento, o meio com, enfim, com muitas interrogações. Aguardamos a falar disso, tem que mudar o seu modelo de negócio, temos que nos adaptar aos novos tempos, portanto, o que nós temos que fazer é fazer aquilo que é suposto, todos os dias, e adaptar-nos aos novos tempos. Os novos projetos são os novos tempos. E já pensou regressar à rádio uma vez que foi lá que começou? Eu, por mim, restava já, não me convidam. Ou melhor dizem assim, ah, não dá, depois da televisão é muito cara. Se calhar uma coisinha barata até dava. Nada.